Na nossa vida, na nossa casa, na nossa instituição, a gente tem que, para atingir os objetivos, a gente tem que planejar. E para a gente planejar, a gente precisa de ter uma avaliação, dados. E a CPA do Instituto Federal de Minas Gerais, ela fornece esses dados para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. O relatório desse ano, ele contempla dois eixos, do total de cinco, que nós temos que fazer a avaliação. Esses eixos são a desenvolvimento institucional e políticas de gestão. Após essa avaliação, o relatório é analisado pelas CPAs locais, ele é amarrado pela CPA central. E a partir disso, nós vamos ter potencialidades e fraquezas. A partir dessas potencialidades e fraquezas, vão ter ações. Essas ações são colocadas nesse relatório e elas devem ser acompanhadas. Então, essa é a importância desse relatório e por isso ele está na nossa página para ser divulgado. É muito importante que a comunidade responda o questionário desse ano, porque até ele é um complemento do que foi aplicado no ano passado. Os eixos estão divididos nesses três anos. Então, essas que são políticas acadêmicas de infraestrutura, são importantíssimas para que a gestão, tanto de campos quanto da reitoria, eles utilizem esses dados. Então, a gente convida a comunidade, que é até o dia 30 de setembro, que elas participem dessa avaliação, deem a sua contribuição para o Instituto e que eles possam depois acompanhar no ano que vem o que eles responderam esse ano. Então, é muito importante que eles tenham essa contribuição com o UFMG.